Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado, acabei de acordar e a gente já veio gravar mais um conteúdo bom pra vocês, rapaziada, vamos falar hoje, mano, porque eu escolhi isso aqui, ó, troquei esse aqui do carro, meu volante, para o volante do Golf TSI, do Polo TSI, dos carros que tá vindo TSI, vou mostrar pra vocês o volante que eu coloquei, muitos já sabem qual que é, vou falar o porquê eu troquei e, rapaziada, o vídeo vai vir pesado, mano, o polinho tá lindo demais, cara, esse polo aqui, mano, totalmente diferenciado de muitos, olha o tamanho do escape que eu coloquei, modificação monstra, as bocas é grande, faz um barulho, rapaziada do céu, Mas o carrinho tá bala demais, ó, lembra aqui que eu peguei a pasta de dente e passei no farol? Olha como que ficou, rapaziada, incrível, mano, tirou tudo, cara, tirou tudo amarelado, o farolzinho parece que tá novo, em breve eu vou ver se eu faço uma máscara negra aqui, ó, nesses pontos aqui por dentro aqui, ó, sabe, pintar de preto, preto fosco, ou preto brilhante, não sei E vamos ver aí como que vai ficar, nessa parte aqui de dentro aqui, rapaziada, aqui da seta aqui, ó, tá vendo, que tem uma separaçãozinha, eu queria pôr só esse filetinho aqui, pintar de vermelho brilhante, vou envelopar de fibra de carbono vermelho, bem a pontinha ali, ó, vai ficar bastante diferenciado, hein, aí as lanternas aqui, passar um vitral amarelo ou laranjado, acho que o laranjado fica da hora, vai dar um destaque, hein, rapaziada, vamos pro vídeo, vamos pegar a chave aqui Chave nas mãos, acho que vou ter que tirar ele pra fora, hein, tem que tirar ele pra fora, que o Voyage tá ali na frente ali, e eu também vou gravar com o Voyage hoje, vamos ver se vai dar tempo, né, olha como que tá o polinho, olha as faixas vermelhas aqui, ó, muitos que tem curiosidade de como eu fiz essa faixa vermelha, isso aqui é um friso, rapaziada, friso de para-choque, é um friso vermelho, você acha em casa de acessórios de carro, friso vermelho de para-choque, vamos baixar os vidros aqui, ó, isso aqui é um negócio que eu curto pra caramba Abaixar os vidros, os quatro, todos na chave, eu consigo parar ele na metade, eu consigo erguer, é muito top a chavinha aí, eu envelopei também, ó, como que ficou, top demais Vamos entrar aqui Pra muitos que não conhecem meu polo, meu polo tá um pouquinho sujo aqui, porque é do dia a dia que eu uso Rapaziada, lembra desse volante aqui, ó, que foi meu sonho há muito tempo, sonhei muito com esse volante aqui E realmente consegui realizar com muita luta, muita correria de trampo, sonhei muito, rapaziada, desde a época do Voyage, lembra que eu falava pra vocês Um dia eu quero ter um carro que tem um sonzinho desse jeito assim, ó, já no painel já, já viesse com som de painel, que eu não precisasse trocar, ficar trocando som Eu já quis um carro que vinha com esse volante aqui, porque eu sempre curti essa parte aqui, ó, que me agrada demais, que é quadrada aqui embaixo Mas o carrinho é top demais E esse volante aqui, não me atraiu muito bem não no polo, cara, esse volante aqui ficava meio estranho no carro Não curti muita coisa não dele Mano, vamos colocar o carro ali fora? Eu não sei, acho que tá muito sol lá fora Ó, acho que eu vou gravar aqui na garagem mesmo, hein Gravar aqui na garagem mesmo, rapaziada Tá muito sol lá fora, cara E esse volantinho aqui, eu curto ele pra caramba, que a pega dele é muito top Sem falar do designer dele, né Que ele tem um designer muito top aqui nessa parte aqui, ó, muito top Aqui embaixo quadrado, o volante é totalmente esportivo e muda totalmente o carro, cara Olha, olha, olha de lado, velho, esse volantinho Volantinho é muito top aqui, ó Essa parte aqui vocês podem ver que é pintada de preto polietrano, acho que polietrano Alguma coisa assim que fala Se eu tiver errado, me corrigem aí E esse volantinho aqui eu paguei 200 conto nele E o volantinho, cara, o acabamento dele é top, cara O acabamento dele é top Em breve, em breve, mais pra frente aí Caso gaste aqui, ó, essas partes de borracha aqui Eu vou colocar uma de couro Eu quero com a costura vermelha Por dentro aqui, vermelho E aqui dentro aqui, ó, tudo vermelho as costuras Isso aqui, rapaziada, você troca Isso aqui, você vai na onde os caras mexem com o volante Os caras trocam isso aqui, tiram isso aqui E colocam uns bem top Mas isso aqui pra mim já tá top Ele é muito confortável Na pega dele ele é muito confortável Top demais Aonde eu comprei, cara? Que muitos tem curiosidade Muitos me perguntam aí nos comentários Onde eu comprei esse volante? Cara, foi no Mercado Livre Só colocar lá volante TSI Que tem vários lá Vários pra você colocar E cara, meu polinho tá top Eu envelopei aqui, rapaziada De fibra de carbono também o painel Só essa parte de cima aqui que eu não terminei Porque, cara, foi difícil envelopar essa parte aqui, ó Eu nem filmei pra vocês Porque, mano, eu gastei muito tempo envelopando Eu acho que o vídeo ia ficar muito extenso Mas olha como ficou Acho que dá pra ter uma noçãozinha aí, ó Ficou top, cara Falta a parte de cima agora Aqui nessa parte aqui, rapaziada Eu tô com um projetinho monstro Eu quero envelopar de fibra de carbono Essa parte aqui, ó Fibra de carbono vermelho Espelhado, cara Eu acho que vai ficar muito diferenciado, né? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, ó Só essa parte aqui, ó Essa parte aqui da saída de ar De vermelho, fibra de carbono Aquelas top, mano Aqui também a saidinha aqui, ó Vamos ver essa saidinha Mas aquela lá também Vai ficar brabo demais, cara Aqui também eu tava pensando, hein? Envelopar de fibra de carbono vermelho Espelhado Vai ficar muito top Vai mudar, hein? Vai mudar demais Aqui também Eu tô com um projetinho de vermelho também O que vocês acham? Vermelho de fibra de carbono, cara Eu já vi isso aí Fica muito top Aqueles brilhantes Você vê os quadradinhos É tipo 3D Nossa, fica muito top E, rapaziada Muitos têm dúvida também Sobre como eu Deixei o letreiro do meu pneu Branco assim Eu comprei aquelas tintas de tingir roupa, sabe? Aquelas tintas de tingir roupa E não sai Eu passei já faz um mês Não saiu Tá rendendo pra caramba E passei Passei com um pincelzinho bem fininho Fui passando Ficou um resultado top, cara Vou mostrar ali na frente pra vocês E eu tenho que retocar Depois de um mês, ó Mas tá durando pra caramba Ele tá meio saindo ali por enquanto Mas ainda tá bom, mano Dá pra ficar um tempo Aqui na parte de dentro Você tá vendo a campanha minha Aquela aranja Cara, acumulou muita sujeira ali Eu vou ter que lixar Vou ter que trazer Vou ter que pintar ela de novo A roda aqui Vocês lembram aí que Era cinza Original de fábrica Aquele cinza brilhante Eu fui e meti o preto fosco Achei que ficou muito top, cara Achei que ficou muito louco demais Aí Mandei mensagem pra Vulcano Vulcano Rodas lá Eles me mandaram a tampinha da Vulcano De graça, cara Nossa, isso aqui foi espetacular, cara Olha essa tampinha, mano Deu todo destaque da roda Mudou totalmente a roda, cara Isso é louco Aí Eu não tava contente Que eu tava com o escapamento Original, velho Eu tava com o escapamento original Não tava fazendo muito barulho Vamos ligar aqui Só pra vocês verem O que eu tô falando Olha a chave Mano, o carro tá fazendo barulho top, cara A hora que você pisa mesmo Olha o tamanho do escape, cara Escapezão eu quis trazer ele um pouco pra trás O cara ia por até aqui, ó Eu falei, não Eu quero o escapamento um pouco pra trás, cara Puxa ele pra trás Até onde der Mano, ficou assim, ó Um espação pra trás Nossa, o bagulho Mano, o bagulho ficou gringo demais, cara Você é louco O negócio ficou brabo Ih Ó, escuta O bagulho faz um barulho, mano Você é louco E rapaziada Por que eu troquei esse volante, cara? Esse volante aqui não me agradou, não, cara Esse não me agradou E eu já tava Já tava querendo trocar Porque muitos comentaram Dos vídeos aí Muitos falavam pra mim Troca o volante Troca o volante Que esse volante não tá legal Esse volante não tá legal Troca o volante E eu não aguentei, cara Eu queria trocar mesmo Aí fui entrar no mercado livre Encontrei essa beleza aqui, ó Esse volantinho TSI Que vem nos Golf Que vem na... Que vem no Jetta Novo Que vem no Virtus No Polo novo No Golf TSI E, velho Eu falei, não Vai ter que ser esse volante, cara Não vai ter que ser esse volante Porque esse volante é o brabo Eu fiquei muito ansioso E eu postei o vídeo Quando ele chegou pra mim Eu postei o vídeo Tá tudo no canal Eu instalando ele Levando lá no meu parceiro Lá que instalou pra mim O cara super gente boa Instalou pra mim Aí E... Mano Isso é louco, cara O cara me ajudou demais instalando Não cobrou nada Esse volante aqui Mudou totalmente a performance do carro Mudou o designer do carro também Mudou totalmente aqui por dentro Acho que muitos tem curiosidade aí De falar Não, onde você achou esse volante? Foi na minha cidade Esse volante está muito caro Cara Esse volante aqui na minha cidade aqui Eu não achei Desse modelo aqui Que é essa parte preta assim Brilhante É... Mas eu achei um mais ou menos aí Com a parte fosca Aqui dentro aqui, ó O volantinho quase igual Mas esse aqui eu achei muito mais louco Estava saindo na base de 495 na loja Usado já Usado Que tiraram de outro carro E colocaram E deixaram lá pra vender 495 instalado Eu falei Você é louco, cara Quase comprei Porque eu estava na febre, rapaziada Eu estava na febre de comprar esse volantinho Esse volantinho é muito top Vamos ligar aqui o carro Eu vou mostrar pra vocês O delay que ele tem aqui na parte de baixo Aqui, ó Acho que não dá pra ver muito Mas, ó Vocês podem ver Que aqui em cima é quadrado, né Olha só Olha só Aí vocês me falam O porquê Eu troquei Esse volante original Pra esse aqui, cara Olha Olha o delay que ele tem em cima Que ele tem na parte de baixo É quadrado O carrinho é... O volante é muito top, cara Muito top demais Olha isso aqui, velho Mano, dá até gosto De virar esse volante, cara Esse volante é muito brabo Muitos aí Estão comprando polo E não vem com esse volante aqui, ó Topzão Claro, cara É fácil É só você comprar Trocar Levar em qualquer mecânica Que os caras trocam pra você Aqui na parte de dentro aqui, ó Tava com uma película Só que eu tirei Essa película aqui Pra dar um mais espelhado Muitos estavam falando Tava dando Alguma coisa na visão aí Do pessoal que tava vendo Falando Pô, tira dessa película Que tá aí E eu tava com dó, cara De riscar essa parte do meio Aí eu falei Não, eu vou tirar, mano Na hora que eu tirei Olha a surpresa, cara O bagulho é muito espelhado Ficou muito top no carro, cara De verdade Compensa muito Vocês trocar o volante Desse aqui Pra esse aqui Esse aqui é o brabo, cara É o brabo Isso aí é louco E rapaziada Algumas modificações Eu tenho que comprar outro Aromatizante desse aqui, ó Esse aqui já tá no talo, velho Tô usando ele mais pra enfeite mesmo Porque de cheiro mesmo Já foi, velho Já foi tudo Tá até sujo, cara Não sei nem como pegou sujeira Nisso aqui Mas eu vou ter que comprar outro Pra dar um cheirinho aqui dentro do carro Mas Mas geralmente esse carro aqui Ele já tem um cheiro de novo, cara A hora que você tá com o suído fechado Você chega nele Abre a porta Um maior cheiro de carro novo, cara É muito top o cheiro De verdade, rapaziada Esse cheiro não sai Não importa o que você faça dentro do carro Fechou No outro dia você acorda Abriu a porta Tá com cheiro de novo É muito top Alguns adesivos Que eu colei, né Bagulhinho brabo Esse carro é demais, mano Olha isso aí, velho Esse carro aqui é... Essa é louca Sem palavras Foi muito sonho Sonhei demais com esse carro E consegui realizar Graças a Deus Fiz muita modificação Muita modificação mesmo Aqui, inclusive Coloquei fibra de carbono Aqui também Nossa, mexi demais no carro Agora, em breve Eu quero colocar o filtro esportivo nele O filtro esportivo Umas velas top Umas velas aí que dá Mais combustão aí No desempenho do carro Eu acho que eu vou trocar Eu quero isso aí E é isso aí, rapaziada Vídeo é um brabo aí pra vocês Mais um vídeo é um monstro O Paulinho tá brabão Mano, envelopei o símbolo também Da Volks de preto Ficou brabo Vou mostrar ali na frente Pra vocês ali Olha aí Símbolo preto Com o brabo mesmo Fitinha vermelha aqui, ó Muitos me perguntaram Onde acha esse friso vermelho Que eu coloquei na gradinha aqui, ó Isso aqui você acha É o mesmo friso Que eu coloquei nas portas Do lado de dentro Que é o vermelho Friso de para-choque Eu coloquei na gradinha da frente também Uma gradinha daquela GTI Mano, é meu sonho Só que é muito caro 800 conto Só a gradinha aqui de cima Então não pretendo trocar Essa gradinha tão já, não É sonho, é sonho Isso aí a gente vai realizar Mas com o tempo Mas por enquanto Vai ficar com essa aí Muita modificação, cara Muita modificação Coloquei a bandeirinha aqui, ó Da Alemanha Mano, o bagulhinho ficou chato Ali em cima ali O adesivo da Volks Olha aqui, ó A bandeirinha que a gente colocou Mano, pegou muito no carro, cara Da Alemanha Da onde veio a Volks Ficou brabo demais Bandeirinha bala E é isso aí, rapaziada Mano, olha a diferença do volante Muitos me perguntam ainda Por que eu troquei Olha isso aqui, velho Olha a comparação Esse aqui é muito maior Muito maior do que aquele ali Esse aqui parece de caminhão, velho Aquele ali Muito mais top Olha do lado de dentro Assim como ficou a visão Que você tem aqui, ó Desse lado aqui, mano Você é louco Top demais Então é isso aí, rapaziada Deixo o vídeo com vocês Espero que vocês tenham curtido E esclareça As dúvidas que vocês tinham Sobre por que eu troquei o volante Do polo original Para o polo TSI Então é isso aí Deixa muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho E é isso aí, molecote Compartilha, velho Mais um volantinho brabo Que nós conquistou A troca E os vídeos estão tudo no canal Vou deixar os links Na descrição aí Para vocês De quando eu comprei De quando chegou De quando eu levei Para instalar Então vai na descrição Que vocês não vai perder tempo Os vídeos de Itabala Assiste desde o começo lá, velho Quando a gente estava com o Voyage Dando um rolezinho O Voyage está ali, mano O Voyage está vindo brabo Vocês nem estão ligados No projetão que está vindo No Voyage Logo, logo vai estar na área Estralando E é isso aí, mano Compartilha Deixa like Se inscreve Ativa o sininho E é nóis, mano Tamo junto Obrigado por tudo, rapaziada Like you Be strong To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one